Como ver os jogos que eu tenho aí na Epic Games? Bom, pra você ver os que estão instalados, geralmente ele aparece aqui do lado esquerdo. Mas pra você ver todos, até os que não estão instalados, você loga aí na sua conta, entra aqui na Epic e vem na biblioteca aqui. E aí aqui vai aparecer todos os jogos que você tem aqui embaixo. Dá pra você ver quantos jogos você tem aqui, ó. No caso eu tô com 344 jogos. Então, é assim que você vê. E pra você ver todos, você vai ter que ir passando as páginas aqui. Aqui é a primeira página dos jogos que eu tenho. E aí eu vou pra segunda. Você também pode aqui colocar por gênero, por exemplo, jogo de aventura, jogo de ação, jogo de estratégia. Você pode estar filtrando aí pelo gênero de jogo que você quer. Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixe o like, se inscreve. Até mais.